Aqui quem fala é o Roninho. Pessoal, seguinte, vamos estar testando o 5800X3D hoje com o RTX 3080 Galaxy HOF no BF2042. O servidor aqui está lotadaço e eu vou fazer um teste com vários presets gráficos, começando aqui pelo preset ultra, tá? Preset máximo. Estou com o DLSS desativado, mas a gente vai diminuir esses gráficos para ver quanto de performance o processador consegue entregar. A resolução que eu estou utilizando é 1440p. Estou utilizando aquele monitor Husky Tempest. Sistema de refrigeração é o Nix 2 RGB de 240mm da PCI-S. A placa-mãe é B550MSI Gaming Plus, 32GB de memória e 3200MHz, como eu já falei. O 5800X3D está com a opção Combo Strike ativada no nível 3. E estou utilizando a última build disponível da placa-mãe, B550 Gaming Plus. Então, galera, no preset ultra a gente vê que a placa de vídeo é limitante da performance e, pessoal, vocês têm que entender uma coisa, tá? Uma dica importante. Não é porque sua placa de vídeo não está lá no MS Afterburner com o uso em 100% que ela não está sendo a limitante, porque existem outros aplicativos como o próprio Windows, que ele utiliza a sua placa de vídeo. Então, aqui significa que o jogo está utilizando 94%, 95%, 96% da placa de vídeo e outros aplicativos estão utilizando os outros 6%, tá? Então, pessoal, vamos lá. A gente vai ter aqui um desempenho próximo da casa dos 90 frames, às vezes chegando até 100, podendo cair para 80, depende do que está rolando. Estou em uma área bem cheia de treta aqui, né? A galera está tretando muito aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos entrar lá nas configurações gráficas. Deixa eu matar esse cara aqui antes. Vamos entrar aqui nas configurações gráficas. Vamos diminuindo os gráficos, galera. Vamos colocar aqui no alto para a gente ver o tanto de performance que a gente vai ganhando. Agora estamos com o preset em alto. A gente já teve um ganho ali de mais ou menos uns 10 fps. Subiu ali da casa dos 90 para a casa dos 105, 110. Vai depender de onde a gente está. Eu vou nascer nessa bandeira de novo, porque ali está rolando uma treta violenta. É interessante para a gente jogar a carga para cima do processador. O processador trabalhando bem frio, 76 graus. Para quem tem a placa de vídeo da MSI, utilizar a opção Combo Strike é muito bom, tá? Então você que tem a opção Combo Strike na sua placa-mãe, sempre utilize. E no nível 3, tá? Se possível. Assista o meu último vídeo aí falando de como deixar o processador 5800X3D 15 graus mais frio com apenas um clique. Então, galera, a gente está tendo um fps acima dos 100 quase o tempo todo. Um dos momentos mais críticos que está caindo ali para 95, 96. Muito bom o desempenho. Lembrando que o BF242 é um jogo meio mal otimizado. Ele melhorou bastante, mas ainda está longe de ser perfeito. E vamos fazer o seguinte. Vamos descer agora para o médio. Porque a nossa placa de vídeo ainda está limitando muito a nossa performance. Então vamos lá para o médio, vamos ver. O TEC sobe aqui. Deixa estabilizar. No preset médio a gente já tem um fps próximo à casa dos 120. Em alguns momentos chegando quase a 130. Então são mais 10 frames de desempenho que a gente ganha. Basicamente estamos ganhando aí 10 frames a cada preset, né? Ultra 90, 95, no alto 100, 105, no médio, na casa ali dos 125, 120, por aí. Desempenho muito legal. E o processador está com 60%, 50% de uso. A placa de vídeo ainda continua sendo limitante no nosso sistema. E aí você fala, ô Juaninho, cara, está descendo muito o gráfico. Esse processador é muito forte, né, cara? Ele está levando a 3080 no máximo ali. Sim, galera. Esse processador é muito forte. O 5800X3D, ele leva a RTX 3080 nessa resolução 1440p com extrema facilidade, cara. Ele realmente é um processador que, para jogos, ele é o melhor negócio para se fazer hoje no Brasil. Na China ele tem saído num valor de aproximadamente 1.700 reais. O que é impossível você encontrar outro processador com a performance e preço dele. Você pode colocar numa placa amanhã aí de 800 reais, como, por exemplo, uma B550 Game Plus, igual que eu tenho aqui. Eu tenho aparecido numa promoção perto da faixa dos mil. Ou uma B550 Tough, ou uma B450 Pro 4, por exemplo. Tem bastante B450 que tanca bem essa placa aqui, esse processador aqui, perdão. Então, ó, a gente está tendo uma performance muito legal. Vamos ali matar aquele cara? Ô, aquele cara matou. Vamos fazer o seguinte, vamos descer agora o gráfico para o low. Será que ainda é possível que o processador leve a 3080 mesmo com os gráficos no low, cara? Sim, galera, é possível. A gente tem um FPS agora na casa dos 130. E aquele cara ali, muito louco ali voando. Ó lá. Eu estou usando uma arma para curta distância e tentando matar o cara a 300 metros, né? Então, ó, o gameplay a 130 frames e a gente ainda continua com o limitante sendo a placa de vídeo, cara. Mesmo jogando com o low. Mesmo com os gráficos totalmente reduzidos. O que a gente pode fazer mais para aumentar o FPS, né? Para ver qual o verdadeiro desempenho desse processador. A gente pode fazer o seguinte. Como eu tenho uma RTX, a gente pode ligar a opção de DLSS. Vamos agora aqui colocar o DLSS na opção Performance. Que já é muito para essa resolução de 1440p. E agora com o DLSS no modo Performance. Deixa eu ver só se foi aplicado aqui. Só para ter certeza. Foi aplicado. O DLSS modo Performance. A gente está ali na casa dos 150. Agora 140 alguma coisa. Vou nascer de novo na mesma bandeira que a gente está tendo. Os nossos padrões aqui. A gente subiu para 150 e, cara, eu ainda acho que a placa de vídeo está limitando em alguns momentos. Vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir mais ainda a qualidade gráfica. Vamos colocar o DLSS em Ultra Performance. Vamos lá. DLSS. Ultra Performance. E a gente vai ter aqui o automático. Então uma Ultra Performance com tudo no mínimo. Cara, sabe o que é engraçado? É que esse processador, em Ultra Performance, ele está levando a placa de vídeo a 90% de uso. Os gráficos no mínimo. Será que ele é forte? Só um pouquinho, né, mano? Só um pouquinho forte. Quase nada forte. 90% de uso. Cara. Isso tudo, galera, vocês perguntam, mas, cara, como que o 5800X3D consegue ser tão forte assim, né? Como que ele consegue entregar tanta performance em jogos? Isso se deve, pessoal, para quem não sabe, por que ele tem o nome 3D nele? Porque ele tem memória cache vertical. Ele tem 3 vezes a memória cache de um 5800X comum. A memória L3 dele é de 96 MB. Essa memória ajuda demais em aplicações como jogos, aplicações que fazem o uso dessa memória cache. Então, os jogos, principalmente, vão ter um rendimento muito maior nesse processador. Cara, a gente vê ali que o mesmo, com tudo no mínimo, com o DLSS em Ultra Performance. Ele chega a levar a placa de vídeo, às vezes, a 95% de uso. Aí você fala, Roninho, cara, não é possível. Eu quero que você faça essa placa de vídeo e fica com menos trabalho do que aquilo ali, cara. Como? O que a gente faz? A gente pode fazer isso aqui, galera. A gente pode vir aqui nos gráficos. Pode diminuir a resolução agora. Vamos supor em 1080p, com os gráficos no mínimo, com o DLSS em Ultra Performance. Vamos dar uma aplicar aqui. Vamos. Agora, agora o bicho pegou. Agora, temos 200 FPS. 200 FPS. Com o 5800X 3D. Vou ver se eu consigo nascer nesse Brother aqui. Quase 200 FPS. A imagem está terrível. A qualidade da imagem está uma bosta. O que eu baixei o gráfico no nível batata aqui. Mas agora a gente consegue ver a verdadeira performance do 5800X 3D. Cara, mais de 200 frames no BF2042 empurrando uma RTX 3080 com extrema facilidade. Esse processador é monstroso, cara. Eu paguei 1500 reais nele, dividindo em 4 vezes no AliExpress. Chegou em 15 dias aqui na minha casa. Hoje você vai pagar cerca aí de... Um pouquinho mais que isso, né? Lá na casa dos 1700. Um pouquinho mais. Mas mesmo assim, cara, compensa demais, pessoal. Esse é um processador muito forte. Nossa, quanta gente ali. Deixa eu entrar aqui pra dentro. Vou usar uma seringa médica. E a fluidez é espetacular. Vocês viram que agora a gente está com tanto desempenho, tanto desempenho, que o nosso processador saiu de 60% de uso para 80% de uso. Ele chegou ali aos 79 graus. Temperatura muito boa pra essa porcentagem de utilização. Lembrando que esse processador aqui em teste extremo de CPU, ele chega ali aos seus 83 com o combo strike ativado no nível 3. Caramba, mano, olha quanto cara tem ali. Então, galera, processador monstro. Processador monstro. 5800 X3D não tem papo, cara. E aí você fala assim, Roninho, cara, seja ignorante. Mais ainda. Diminui esse gráfico aí. Vamos diminuir, galera. Vamos diminuir pra 720p. Vamos diminuir aqui, ó. Pra 1366 por 768. O MSC Afterburner dá quase metade na tela. Aí o pessoal outro dia comentou assim, Roninho, pelo amor de Deus, não dá pra jogar com esse negócio na tela, galera. Não sei se vocês sabiam, mas dá pra você colocar um atalho no MSC Afterburner que você consegue, ó, desativar e ativar a qualquer momento. Só você pôr um atalho lá no MSC. Tá? Já tem vídeo aqui no canal ensinando como você faz pra configurar o MSC Afterburner. Excelente programa de monitoramento pra você saber como estão as suas peças. E se você não quiser ficar com aquela parada gigantesca na sua tela, mano, aperta o botão que você quer ativar e desativar e já era. Galera, agora, ó, eu tô em 720p. Os gráficos todos no mínimo. O DLSS em ultra performance. Placa de vídeo é 85%. Aí, galera, 3080 tá fraca pra esse processador aqui. Vou ter que pegar uma 4090, porque... Não vai dar, não. Vou ter que pegar uma 4090 aí. Porque senão o gargalo de placa de vídeo vai ser real, caras. Vamos explodir esse tanque aqui. Adiós, motherfucker. É, sensacional. Nosso frame time tá top demais, né? Não tem um stuttering. Processador, ó, performance lisa, lisa, lisa. Então, mano, tá dando até agonia jogar com esse gráfico assim. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá pra nossa resolução atual. Vamos voltar lá pros gráficos todos no ultra. E vamos desativar o DLSS de novo. Nossa, cara. Olha só, gráficos bonitos, cara. Meu Deus, como é bom estar jogando com gráficos bonitos. Muito bom, né? Só que o nosso FPS caiu pela metade. Só a metade, só. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse teste. Esse aqui é um teste, realmente, pra vocês verem como que o 5800X 3D é forte. Se vocês querem que eu teste algum outro jogo com ray tracing, sem ray tracing, deixem aí nos comentários. Fala, Rony, ó, testa num jogo tal. Ativa o ray tracing. Né? Testa aí, sei lá, Hogwarts Legacy, Dead Space, Returnal. Tem tudo aqui. Testa aí nesses jogos. Se vocês quiserem, é só deixar nos comentários que a gente faz aí o teste. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Valeu pela presença. Vídeo simples, mas realmente tem comentários muito pertinentes pra gente fazer em relação a esse processador. Principalmente porque ele é o melhor negócio pra se comprar em 2023, tá? Se você tem o 5600, já tem uma placa-mãe legal, pode fazer o upgrade pra ele que você vai ganhar muita performance. 5800X? Também. 5700? Também. Só que lembrem-se. Você precisa ter uma placa de vídeo boa, né? Se você tiver uma placa de vídeo, por exemplo, uma 3060 Ti e está jogando em 1440p, você não vai sentir diferença de performance. Porque o processador já vai levar sua placa ao máximo. Sua placa já vai estar limitando a performance. Então, o upgrade é sempre válido. O upgrade do processador. Quando você souber que ele está limitando sua performance. No caso, aqui, pra fazer com que ele limitasse a performance, vocês viram o que eu tive que fazer, né? Descer tudo no nível batata. Então, resoluções mais altas, placas de vídeo mais fracas, a probabilidade de você perceber a diferença saindo de um processador pro 5800X 3D é mínima, tá? É bem mais baixa. Lógico, vai depender também do jogo. Por exemplo, um CSGO. Aí sim, você vai sentir bastante diferença, porque o CSGO, ele usa pouca placa de vídeo. Uma 1660 é super, já entrega muita performance. Por exemplo, uma 1650 é super. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu pela audiência. Se puderem deixar aquele like, compartilhar com seus amigos que estão pensando em comprar esse processador e comentar a opinião de vocês aí embaixo, agradeceria demais. Sugestões, deixa aí também no campo dos comentários. Link dos patrocinadores na descrição e no comentário fixado. Valeu, galera. Tudo de bom pra vocês. Ótima semana. Ótimo dia. Até a próxima. Fui.